Os segredos da mente milionária Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem sucedidas Resumo da obra Este resumo oferece os principais pontos do livro Os segredos da mente milionária com os 17 partes ou capítulos de riqueza que o ajudarão a alcançar o sucesso financeiro Você entenderá que as influências da infância ligadas ao dinheiro determinam seu comportamento financeiro atual Além disso, o livro Os segredos da mente milionária propõe que, por meio do pensamento é possível virar a chave e redefinir o seu modelo de dinheiro O que você verá neste áudio? Primeira parte, o resumo de Os segredos da mente milionária ou, primeiro capítulo, como mudar a programação da mente Na segunda parte, os 17 arquivos ou princípios de riqueza Na última parte, o autor Parte 1 Resumo do segredo das mentes milionárias Todo mundo tem uma relação única com dinheiro e riqueza Algumas pessoas têm o toque de midas Transformando tudo o que encostam em ouro Já outras ganham muito dinheiro com um bom negócio Mas acabam perdendo tudo com maus investimentos Outros ainda sequer investem um centavo E ficam sem dinheiro o tempo todo Todos têm estruturas de pensamentos específicas Salvas permanentemente em seus discos rígidos internos As experiências e modelos da infância Moldam esses padrões de pensamento E guiam nosso comportamento A tal ponto que influenciam diretamente Nosso nível de riqueza mais tarde Quer falemos de milhares, milhões ou até bilhões A renda das pessoas dificilmente acaba se desviando Dos níveis que foram estabelecidos na infância Isso porque o subconsciente delas As regula como um termostato Logo, se o termostato estiver baixo demais Assim que põe as mãos em dinheiro extra As pessoas gastam todo o seu dinheiro Como mudar a programação da mente? Por outro lado, se o termostato estiver alto em riqueza As pessoas imediatamente compensarão a escassez de dinheiro Economizando e geralmente conseguem fazer Com que a riqueza cresça Para aqueles que estão programados Para obter uma renda baixa Não importa o potencial Dificilmente ficarão ricos Ou acumularão riquezas duradouras Então, para mudar a programação É essencial desconsiderar seus antigos padrões de pensamento E substituí-los por pensamentos milionários Em outras palavras As raízes velhas precisam ser substituídas Para darem novos frutos Segundo o autor de O Segredo da Mente Milionária Aquilo que não vemos Tem muito mais poder sobre nós Do que o que vemos Dessa forma, o problema nem sempre pode ser resolvido na esfera física Muitas vezes demanda mergulhar mais profundo Nas outras bases Mergulhar no invisível Todos fomos ensinados a agir e pensar De uma determinada maneira Sobre dinheiro E isso condiciona o indivíduo a agir de determinada maneira Ao longo de toda uma vida Segundo o autor Isso só pode ser mudando Ou alterando Os arquivos e dinheiro existentes em seu drive interno Ou seja Ao mudar sua programação Seus condicionamentos Todo o resto pode ser alterado Vamos lá Segunda parte Arquivos de riqueza De maneira ilustrativa A mente nada mais é Do que um grande arquivo Todas as informações inseridas São marcadas e arquivadas em pastas Para facilitar a recuperação E ajudá-lo a sobreviver Em qualquer nova situação que precise enfrentar Ou decisão que precise tomar Você irá para os arquivos da sua mente Entretanto Se tiver apenas arquivos no seu drive interno Que não contribuem para o sucesso financeiro Essas serão as únicas escolhas que conseguirá fazer Por outro lado Se seus arquivos mentais Contribuírem para a sua prosperidade Um caminho de abundância se abrirá para você No total Os segredos da mente milionária Relata 17 arquivos de riqueza Que iremos explicar a seguir Primeiro arquivo de riqueza As pessoas com mentalidade rica pensam Eu crio minha vida As pessoas com mentalidade pobre pensam A vida é algo que acontece comigo Se você quer ser bem sucedido financeiramente Precisa internalizar a ideia De que é você quem controla sua própria vida As pessoas ricas sabem que estão no volante Enquanto as pessoas financeiramente mais fracas Estão sempre no banco de trás Cedendo controle sobre sua renda E outras pessoas Você é o único responsável Por criar sua prosperidade Ou sua mediocridade Do mesmo modo É você quem cria seus problemas Com falta de dinheiro e sucesso Segundo arquivo de riqueza Os ricos jogam o jogo do dinheiro para ganhar As pessoas com mentalidade pobre Jogam para não perder No que diz respeito ao jogo do dinheiro A principal preocupação das pessoas de mentalidade pobre É a sobrevivência e a segurança Em vez de criar riqueza e abundância Por outro lado O objetivo das pessoas de mentalidade rica É ter enorme riqueza e abundância Lembre-se do poder da intenção De sua intenção é ter o suficiente para pagar as contas Então é somente isso que você receberá Nada além disso Terceiro arquivo de riqueza Pessoas ricas Assumem o compromisso de serem ricas Já as de mentalidade pobre Apenas gastariam de ser ricas A imensa maioria das pessoas Tem mensagens internas Incompatíveis com a riqueza Muitos têm em seu subconsciente Arquivos negativos que dizem Que há algo de errado em ser rico Em outras palavras A principal razão pela qual as pessoas Não conseguem o que querem É que não sabem o que querem No entanto Para enriquecer de verdade Você precisa ter a convicção absoluta De que pode conquistar a riqueza E que de fato a merece Como diria Ecker Serei rico ou morrerei tentando Quarto arquivo da riqueza Enquanto ricos pensam grande Os de mentalidade pobre Pensam pequeno A equação é simples Grandes pensamentos Levam a grandes ações O que abre a porta Para ganhar muito dinheiro Pensar pequeno Em pequenas dimensões Significa obter rendimentos baixos Quinto arquivo de riqueza Pessoas ricas Se concentram em oportunidades As pessoas pobres Se concentram nos obstáculos Não se trata de ter pensamentos positivos O ponto que o autor quer abordar É como a pessoa se posiciona Perante o mundo Enquanto as pessoas Com mentalidade pobre Tomam decisões baseadas no medo Os ricos, por sua vez Assumem a responsabilidade Pelos resultados de suas vidas E agem de acordo Com a disposição mental Que vai dar certo Porque eu farei funcionar Pessoas ricas São confiantes de que Enquanto estiverem No jogo do dinheiro Poderão tomar decisões Inteligentes No momento presente Fazendo correções E ajustando as velas Em tempo real As pessoas pobres Nunca agem E portanto Sempre perdem Segundo este ensinamento De os segredos Da mente milionária Sexto arquivo de riqueza Os ricos admiram Outros ricos E prosperam As pessoas com mentalidade pobre Têm ressentimento Com pessoas ricas E que prosperam Os de mentalidade pobre Frequentemente olham Para o sucesso de outros Com ressentimento Ciúme E inveja No entanto Se sua visão Sobre pessoas ricas É ruim Você nunca poderá ser rico Como você pode ser aquilo Que despreza profundamente Somos criaturas De hábitos E para superar Esse e qualquer outro hábito Precisamos praticar Em vez de nutrir Ressentimentos Para com as pessoas ricas O autor sugere Praticar o sentimento De admiração Por elas Como dizia Eker Abençoe Aquilo que você quer Sétimo arquivo De riqueza Pessoas ricas Se associam A pessoas positivas E prósperas Pessoas pobres Se relacionam Com pessoas negativas E mal sucedidas Aqueles que obtêm sucesso Exageram Outras pessoas prósperas Como fontes De motivação Como um exemplo A ser modelado Já quando Os de mentalidade pobre Ouvem falar Da prosperidade De outras pessoas Frequentemente Os julgam Criticam Zombam deles E tentam Desqualificá-los Oitavo arquivo De riqueza As pessoas ricas Estão dispostas A se promover As pessoas pobres Pensam negativamente Quando se trata De vender E se autopromover Ficar incomodado Com autopromoção É um dos maiores Obstáculos Ao sucesso Nono arquivo De riqueza Pessoas ricas São maiores Que seus problemas As pessoas pobres São menores Que seus problemas O caminho Que leva A riqueza Está repleto De armadilhas E é por isso Que a maioria Das pessoas Não o segue Elas não Querem complicações Dores de cabeça Ou responsabilidades Em suma Não querem Problemas Pessoas de mentalidade Pobre Farão quase tudo Para evitar problemas Eles veem um desafio E fogem Mas a verdade É que o segredo Do sucesso É crescer Para que você Seja maior Do que qualquer problema Pessoas ricas E prósperas São orientadas Para soluções Elas usam Seu tempo E energia Para adotar Estratégias E planejar As respostas Que devem dar Aos desafios Que surgem Bécimo Arquivo De riqueza Pessoas ricas São excelentes Recebedoras Os de mentalidade Pobre São maus Recebedores A razão Milionária Segurança E estabilidade O que elas não percebem É que a segurança Tem um preço E o custo É a riqueza As pessoas ricas Preferem ser pagas Com base nos resultados Que produzem No mundo financeiro As recompensas Geralmente São proporcionais Aos riscos Os próbres Trocam O seu tempo Por dinheiro O problema Com essa estratégia É que Tempo É um recurso Limitado E os segredos Da mente milionária É que ele incentiva Ainda o leitor A trabalhar Para si Pode ser Um negócio próprio Por comissão Ou qualquer outra coisa Que não seja Vender o seu tempo Para os outros Décimo Segundo Arquivo De riqueza Os ricos Pensam Ambas as coisas Os pobres Pensam Isso Ou aquilo As pessoas ricas Vivem em um mundo De abundância Pobres Em um mundo De limitações É claro Que ambos vivem No mesmo mundo físico Mas a diferença Está na perspectiva Sobre a qual Cada um deles Enxerga o mundo Os ricos Entendem que Com um pouco De criatividade Quase sempre É possível Encontrar uma maneira De obter o melhor Dos dois mundos Isso conduzirá A um modelo De escassez E limitação Para um universo De possibilidades E abundância Décimo Terceiro Arquivo De riqueza Pessoas Com mentalidade Rica Focam No patrimônio Líquido Pessoas Com mentalidade Pobre Se concentram No que ganham Com seu trabalho O patrimônio Líquido Líquido É o valor Econômico De tudo Que você Possui Desse modo Sua fortuna Líquida É a medida Máxima De sua riqueza Porque Caso necessário Você pode Convertê-la Em dinheiro Então Se sua intenção É ser um milionário Concentre-se Em construir Um patrimônio Líquido Que se baseia Em algo Muito mais Complexo Do que A mera Soma De sua Renda Ativa Décimo Quarto Arquivo De riqueza Pessoas Ricas Gerenciam Bem Seu dinheiro As pessoas Pobres Administram Mal Seu dinheiro A mais significativa Diferença Entre prosperidade E fracasso Quando se trata De dinheiro E a maneira Como você O administra É simples Para dominar O dinheiro Você tem Que gerenciá-lo Bem Indiscutivelmente Os de mentalidade Pobre Administram mal Seu dinheiro Ou evitam Diretamente Falar sobre isso Há muitas Pessoas Que não gostam De cuidar Do seu dinheiro Porque Primeiro Dizem que isso Restringe Sua liberdade E segundo Afirmam que Não tem dinheiro Suficiente Para administrar No entanto Antes de ganhar Uma grande Quantia de dinheiro Você deve Adquirir os hábitos E as habilidades Necessárias Para gerenciar Qualquer Pequena quantia A verdade É que Ou você Controla o dinheiro Ou ele Irá controlar você E para Controlar o dinheiro Você deve saber Administrá-lo bem Décimo Quinto Arquivo De riqueza Os ricos Fazem seu dinheiro Trabalhar duro Para eles Os pobres Trabalham duro Pelo dinheiro Os de mentalidade Rica Trabalham com Inteligência E usam alavancas Empregam outras Pessoas Para trabalharem Para eles Além disso Para uma pessoa De mentalidade rica O dinheiro nada mais é Que um funcionário Também Herb diz que O objetivo do jogo Do dinheiro É trabalhar Porque você quer Não porque você precisa Além disso Para aumentar sua riqueza Você precisa ganhar mais Ou viver com menos O poder de fazer Essas escolhas É seu É uma questão De prioridades As pessoas pobres Escolhem o agora As pessoas ricas Escolhem o equilíbrio Comprar Coisas Para satisfação Imediata Nada mais é Do que uma tentativa Fútil De compensar Uma insatisfação Na vida Décimo Sexto Arquivo De riqueza Os ricos Agem Apesar Do medo Os pobres Deixam o medo De tê-los O maior erro Que muitas pessoas Cometem É esperar Que o sentimento De medo Diminua Ou desapareça Antes de agir Essas pessoas Geralmente Esperam a vida Inteira Pessoas ricas E prósperas Têm medo Têm dúvidas E preocupações Mas elas Não deixam Que esses sentimentos As detenham Então Se você Quer alcançar Um novo nível Em sua vida Deve atravessar A barreira Da sua zona De conforto E se preparar Para fazer Coisas Que podem Não ser Confortáveis Como diria The Have Não se trata Do tamanho Do desafio Se trata Do seu Tamanho Ou você É uma pessoa Que se deixa De ter Ou alguém Que não Se deixa De ter A escolha É sua Décimo Sétimo Arquivo De riqueza Os ricos Constantemente Aprendem E crescem Os pobres Acham Que já sabem Tudo A única maneira De garantir Sua prosperidade É sabendo Jogar O jogo Do dinheiro Você precisa Desenvolver Habilidades E estratégias Necessárias Para criar Outras fontes De renda Cuidar do dinheiro E investi-lo Efetivamente O sucesso É uma habilidade Que pode ser Aprendida Não importa De onde Você está Agora Ou de que ponto Você está Começando O que importa É que você Está disposto A aprender Trabalhe No seu próprio Desenvolvimento Se deseja Ficar rico Cultive-se Para crescer Até se tornar Uma pessoa Próspera Você É a raiz E seus resultados São os frutos O objetivo De criar riqueza Não é Sobretudo Ter muito dinheiro O significado Genuíno É crescer Até você Se tornar A melhor Pessoa Que pode ser Sobre o autor T. Herf Ecker Nasceu em 10 de junho De 1954 Em Toronto No Canadá E viveu lá Durante sua infância Quando era jovem Ecker Ecker Mudou-se Para os Estados Unidos E fundou Uma série De empresas Diferentes Antes de ficar Milionário Com sua loja De fitness No varejo O autor Também é fundador De Street Smart Business School Educador E orador Como escritor Ecker lançou O seu livro O Segredo Da Mente Milionária Em 2005 E pouco tempo Depois Se tornou O número 1 De vendas Do New York Times Lançado no Brasil Somente em 2010 O livro figura Até hoje Entre os mais vendidos Do Brasil O escritor Também é autor Da obra Speed Wealth Como ganhar Um milhão de dólares Ou mais Em negócios Em três anos Ou menos Obrigado E boa leitura E boa leitura